Seis horas mais quarenta e sete minutos e chegou a hora do esporte. Cidade trezentos e sessenta e esporte. Com ele, Rafael Antônio. Bom dia, Rafa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos ligados no Cidade trezentos e sessenta. Vamos então aqui no Pique trazendo os destaques, já que temos muitos destaques no final de semana esportivo, começando pelo Paulistão. Ontem três jogos completaram a rodada no meio de semana. O Red Bull Bragantino acabou derrotando a equipe do Água Santa. O Mirassol bateu o Santos por três a dois. O time do Mirassol chegou a abrir três a zero no primeiro tempo. Teve um primeiro tempo esplendoroso. E o São Paulo, impressionante, não saiu de um zero a zero com a Inter de Limeira. Não consegue engrenar, não consegue ter uma regularidade o time do São Paulo na temporada. Final de semana tem mais uma rodada do Paulistão. O Palmeiras vai pegar a equipe do Santo André e vamos ter o clássico Sansão, né? Santos e São Paulo no domingo na Vila Belmiro. O Corinthians também joga no final de semana pelo Campeonato Paulista em Ribeirão Preto, diante da equipe do Botafogo. Clássico também amanhã pela Série A3 no Campeonato Paulista. O Norusca recebe o Marília no estádio Alfredo de Castilho. Indiscutivelmente, o jogo mais esperado da primeira fase para a torcida do Norovesti e para a torcida do Máquio também, com toda certeza. O Norovesti já retomou ontem os trabalhos. Hoje o técnico Luiz Carlos Martins define a equipe. Ele não vai ter o Léo Couto, que levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Barretos. Por outro lado, Guilherme Teixeira e Leleco, que não enfrentaram a equipe do Barretos, estão à disposição e deverão entrar no time norovestino. Pelo lado do Marília, são três os desfalques para o clássico de amanhã no estádio Alfredo de Castilho. Expectativa, o torcedor vai se mobilizando aí. Deveremos ter um bom público amanhã para acompanhar esta partida entre Norusca e Marília. Clássico também hoje no vôlei feminino. As meninas do César e Vôleibor 1 enfrentam às nove e meia da noite, seu grande rival na modalidade, a equipe de Osasco. O jogo vai acontecer no ginásio do César e Altos da cidade. E a equipe balumense vai em busca da reabilitação depois da derrota sofrida para o time do Flamengo por três setes a dois na última segunda-feira. A equipe do César e Vôleibor 1, que atualmente ocupa a terceira colocação na classificação da Superliga. Osasco é o quarto colocado, então além da rivalidade, vale posicionamento dentro da Superliga Feminina. Um pouco mais cedo, esse jogo do vôlei, às nove e meia, um pouco mais cedo, às dezenove e trinta, o Paulo Basquete joga no ginásio Panela de Pressão diante da equipe do São Paulo. Jogo importante aí para a equipe balumense, que vai em busca também de mais uma vitória dentro do novo Basquete Brasil. Aliás, vai em busca da reabilitação, porque a semana passada foi desastrosa, com duas derrotas sofridas no Nordeste para a Unifacisa e também para a equipe do Fortaleza. Derrotas que derrubaram a equipe balumense para a sexta colocação dentro do NBB. É isso, Ricardo. Na segunda, a gente traz toda essa repercussão, os resultados do esporte balumense no Paulistão e um final de semana realmente com grandes jogos, com grandes clássicos e a gente vai acompanhar todinho. Obrigado, viu, Rafa? Um ótimo final de semana para você. Até segunda-feira. Grande abraço, até segunda.